A casa é sua, a casa? Eu já vi esses caras que tem coragem de fazer outras coisas comigo, tá ligado? Você mora aqui perto? Interessa? Me interessa sim, tô te perguntando a educação Vai, arra pra fora Não é arra pra fora, não é assim que você vai fazer com a gente não, irmão A gente tá armado, a gente tá armado, caralho Vai, joga pra você ver, tenta a sorte pra você ver Só tenta Tá no facão, diabo, corre, diabo, toma no facão Você vai bater ele? Você não vai bater ele? Renan, você tá com uma puta raiva Tá no inferno O que você tá no inferno? O que é esse? O patador é o patador? Você já tá botando medo em mim? Tá no inferno O que você tá botando medo em mim? O que? Eu tô comendo um pouco Se ele me der um passo, eu estouro ele, não é doido? Tá de brincadeira? Tá doido? Você tá doido, maluco?